Salve, salve galera, estamos começando mais um Burrinha no Papo, eu Alisson da Speed, Marcos Ekova, hoje com essa dupla direto de São Bernardo do Campo, é isso? É isso aí. Não tô falando errado não, né? É isso aí. Aldo e Luciano, o nosso querido hobbit aqui da produção também se chama Luciano, ele já ficou derretido, já só saber que você tem um nome igual dele. Absurdo, né? É todo aberto. É, todo aberto. Olha lá, o calado tá te defendendo ali, tá vendo? É fogo. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Tudo certo, graças a Deus. E essa história aí do Giga, conta pra gente aí, como que... Já aqui no bastidor a gente tava conversando, vocês são amigos e sócios. Sim, isso. Mas como que vocês entraram nesse negócio do hambúrguer aí? A culpa é dele aí. A culpa é dele. A culpa é dele. Sempre tem um amigo que bota a gente na purada, né? A culpa é dele. Na realidade eu já tinha montado, eu tava morando na praia e eu tinha montado lá um negocinho só delivery, bem pequeno e tal. E vi que virava, né? Aí do nada veio a pandemia e tal e a gente... Eu tinha montado, mas eu trabalhava também e lá era uma renda extra, né? Você fazia o quê? Eu era caminhoneiro, saguinhos e segunheiros. E aí eu vi que virava, eu abandonei o caminhão e fiquei só no... No... No delivery, né? No delivery lá. E... Acabou que ele foi me visitar uma vez lá e... Eu tinha fechado na realidade, né? Eu tinha fechado lá porque era eu e tinha uma sócia que é a minha ex-mulher na casa, a gente tinha... Da roda. E... E aí fechou, ele foi me visitar e tal e eu já tinha uma noção do negócio. Falei com ele, ele tava saindo do emprego também, né? Sim. E... Aí eu falei com ele, por que você não monta lá em cima e tal? Caminhão também, Luciano? Ou não? Eu era motorista, mas era entregador de cigarro da Souza Cruz. Ixi, pesado, hein? É. Eita, aí tem história. Escolta armado e tudo. É louco, até helicóptero, vou baixar. Foi mesmo. Já aconteceu. Eu quase trabalhei na Souza Cruz em 2016. Eu em 2018, em 2018 eu fui chamado pra coordenador regional da Souza Cruz. Que da hora. E aí eu não fui, a entrevistadora lá falou, meu, você tem algum problema? Ela me perguntou se eu tinha algum problema. Salário armado bom. Eu falei, ó, na boa. Eu comecei o processo, ela falou da vaga salário. Eu falei, pô, da hora, da hora, da hora. Aí quando eu fui ver, mas qual é a empresa? Ela falou, eu falei, pô, na boa, não tenho nada contra quem fuma, mas eu não acredito no seu produto, então pra mim não dá. Ela, você tem problema? Não acredito, você vai negar a vaga dessa. Eu falei, é, tudo não é dinheiro na vida, não. Cara, mano. Foi loucura, foi loucura. O cara tem, né, mano? Tá um monte, para. Eu, aqui, pobre, me mataram, vendeu um hambúrguer por dia. Esse é o que tem um condomínio fechado só pra mim, né, aqui no interior. Não fala que os outros acreditam. Depois chega processo lá na minha casa. Cara, foi muito louco, né, esse período aí, né? Porque é uma pressão danada, né? Era difícil a semana de não ter um assalto, né? Era difícil. Caraca. Foram sete anos aí, eu perdi as contas de quantas... Dia sim, dia não. Quantas vezes você foi assaltado? Não sei. Perdeu as contas? Não me lembro, mais de trinta vezes. Brincou? Sério? Com certeza. Mesmo com escolta armada? Tem dias que tá sem escolta, né? Tem determinados locais que eles não davam a escolta. A escolta era, assim, digamos, eu fazia a região sul. Alguém falou que alguma coisa de lá da sul antes da gente começar, que é ali pro lado da cidade de Dutra. E você tá nas avenidas e tal, e algumas travessas eles não te davam a escolta. Quando ia mais pra dentro das quebradas e tal, que aí vinha a escolta. Vinha de um outro carro que tava próximo. Aí fazia uma área de risco ali de um carro e vinha pro outro carro e assim ia sambando de um lado pro outro. E nesses intervalos que você tá sem escolta é onde que os caras aproveitam e vai pra cima, né? Mas os caras chegam de boa, só levam o caminhão ou alguma vez já deu merda? Às vezes eles chegam metendo o apavoro mesmo. Tem hora que dá medo, né? Inclusive mandar um abraço pra um cara que me deu um chute na bunda uma vez. Porra, primeira entrega, mano. Do lado da quadra da Rosas de Ouro. Quem que mora aqui? A freguesia do homem. A freguesia. Do lado da quadra ali. Passou a quadra direita. Porra, foi você? Maluco, sete horas da manhã, velho. O cara me deu um chute falando que eu tava devagar pra pegar as caixas e transportar pra outro carro. Quando eu agachei pra pegar outra caixa. Blau. Mandar um abraço pro João que mora lá na rua tal, endereço tal, na comunidade tal. Lembra? Obrigado, hein? Que ronda fit, preto, que vocês me pegaram. Um dia a gente se encontra aí. É foda, velho. Não, a gente tá rindo assim, mas o bagulho é foda. Mano, é tenso, velho. É tenso, é complicado. Eu imagino a pressão, a produção não tá aguentando. Do chute na bunda. É melhor tirar essa água daqui, né? Essa água tá batizada. A água ali. Olha lá, pega ali, produção? É isso aí. A água lá, ó. A água que o Passani não bebe. Cara, mas... Eu imagino assim, falando sério. Como depois disso? É uma pressão psicológica ferrada, né, velho? É complicado. Porque você anda tenso todo dia, né? É uma coisa que é assim, igual a gente tem um grupo lá do pessoal que saiu, né? Que foi terceirizado tudo lá. E a gente ainda tem um grupo ainda do pessoal da Zona Sul, né? Os motoristas, os ajudantes. E é assim, você tá... Na época, agora eu já não tenho mais essa encanação. Mas você saía do serviço, você tá passeando com a esposa e tal, você não retrovisou. Viu um HR, uma Fiorino, uma Kombi, já começava a olhar. Tá seguindo. Porque achando que você tava trabalhando. Caramba. Você tá no seu carro de passeio e... Ixi, olha. E já fica olhando, parecendo... É a tensão total. Eu acho que é a mesma situação do policial, né? Que todo mundo, pra ele, é suspeito, né? Quer matar ele, alguma coisa desse sentido aí. A diferença é que ele anda armado, né? A gente não, né? Você chegou a passar por isso e tomou algum tipo de chute? Não, não. Menos mal. Não, chute não, mas eu já fui sequestrado também, assalto já. Aí caminhão é tenso. Caminhão é embaçado também. Eu lembro, ó, eu viajei... Meu pai, a gente morava no Rio e a gente viajava muito pro Nordeste. E desde sempre, pequenininho, a gente viajava. Dez, doze anos, adolescente, já ficando adulto e tal. E quando a gente passava ali na Bahia, mano, era embaçado. Passava de noite, os caras pegavam, costuravam a calça na camisa, botavam o sapato costurado na roupa, enchia de capim. E o cara joga no meio da estrada. Aí meu pai já falava. Eu ia na frente com ele, ele já ia mostrando os macetes. Ele falou, ó, tu vai ver, a gente vai passar. Quando a gente passar, você olha pro lado. Aí você vai ver só as bolinhas do olho, assim, vermelha, no meio do mato, escondido. Vai, é complicado mesmo. Os caras não vão pra assaltar. Jogava torre de bananeira no meio do asfalto. Você parar mesmo e ser assaltado. Rio de Janeiro, os caras travam, né? Para. É, no Rio... É alto nível, né? Lá os caras descem de rapel do viaduto, saltam de helicóptero dentro do caminhão já. É, cara, eu não suporto o Rio de Janeiro, mano. Eu fui uma vez pra lá, é Baixada Fluminense. Eu lembro que eu cheguei lá, mano, a rua era de areia e... Não era nem barro, terra, era areia. E aí o cara falou assim, aqui é terra de Marlboro. Eu falei, como assim? Terra de ninguém. Eu falei, top. Me tira daqui. Eu tava falando disso com ele, ali embaixo, ali do Rio de Janeiro. Que uma vez o cara cobrou 20 reais pra me dar uma informação. É tenso. E eu falei, pô, cara, mas eu só... Só me explicar como é que eu faço pra chegar. Não vai fortalecer? Então... É, isso aí me deu. É assim mesmo. Não deu, velho. Mas aí vocês se conheceram. Vamos voltar pro burro. Vamos voltar. A resenha é boa, né? A resenha é boa e vai longe. Aí vocês se conheceram? Ixi, isso foi em 99. Caralho. Eu tinha 4 anos. Nem é nascido você, rapaz. Dois motoboys loucos no meio da rua. Vocês eram motoboys, velho? Era. Trabalhava na Vila Olímpia, nós dois. É. A gente se conheceu ali. Aí depois disso foi rolando bastante assuntos, bastante voltas da vida aí. A gente saía muito nas noites aí. E... Tinha quieto. Foi fortalecendo a amizade, né? Isso aí, né? Serviu pra muitas coisas, né? Você precisa sair nas noites comigo pra fortalecer. Amizade, velho? Sou casal. Eu também. A gente era também. A gente era também. Com uma cervejinha, pô. Uma cervejinha. A edição corta essa parte, velho. Azulinha. Mas era só cerveja, velho. Só caixão. Mas é isso aí. Aí foi fortalecendo. A gente tomou rumos diferentes, digamos assim. Mas nunca deixava de se falar, né? Sim. Passava dois, três meses, às vezes. Ou menos, ou às vezes mais também. Mas tava sempre um... Em contato, né? Com o outro e tal. De vez em quando fazia um churrasquinho aqui, outro ali. E aí foi. Até que passou um bocado de ano. Eu trabalhava numa outra empresa, sem ser a Sousa Cruz, que era a Ortobom. E ele passou lá com um caminhão de água. Falei, mano, puta, me arruma um trampo aí que eu não aguento mais trabalhar aqui. Todo dia, todo dia. Direto, direto, direto. Passou uma semana. O cara... Falei com um rapaz do RH e arrumou pra ele lá. Aí foi. Voltou mais forte ainda a amizade. Saiu de novo, foi pra carreta e depois a gente se encontrou de novo aí nessas reviravoltas da vida. Ele tinha montado lá o negócio, não deu certo. E eu fui visitar ele. Tava lá em casa à toa. Falei, vou ir lá fazer uma visita pra ele. Aí cheguei lá com a roupa de hambúrguer, desenho de hambúrguer. Falei, caramba, que é isso aí? Falei, eu adoro, né, mano? Mas sem saber de nada. Não sabia que tinha montado nada. Aí ele falou, pô, por que que não monta isso aqui? Eu tentei aqui e tal, vi que o negócio funciona e tal. Monta lá, eu te ajudo. Falei, ah, não quero não, mano. Não, não dá ficar final de semana preso e tal. Mano, não dá. Falei, não, eu te ajudo. Falei, não. Se você vier comigo, a gente monta. E aí, mais um mês, sei lá, voltei lá de novo. E aí, vamos? Ele falou, ah, vamos. Nós saímos de lá da praia, viemos pra cá, compramos as bagaceiras todas. Minha irmã cedeu um espaço na casa dela, uma área de churrasqueira que ela tinha. Ela falou, monta aqui, pra não ter que alugar nada, não sabe? Tá na pandemia, né? Em agosto de 2020. Nossa. E assim foi o pontapé inicial. A gente começou ali com três meses, quatro meses, já não tava mais... Já não cabia mais nada lá. O mestre é um burgueiro, então, em tese é você. O cara que cria as paradas, que desenrola. Entre aspas, é a gente, a gente vai conversando e vai desenrolando. Entendi. Aí vai saindo. Ué. E aí, como que foi essa mudança de sair de lá? Não tava dando mais, aí vocês tiveram que mudar de lugar? Não suportava mais. É, não cabia. A estrutura já tava muito pequena, né? Porque o negócio começou a girar. Então, já não cabia mais freezer, não cabia mais a chapa que a gente tinha comprado, já não suportava mais a demanda. E a gente tinha que trocar de lugar. Aí, andando, na mesma rua, a gente achou um ponto destruído. Cabado. Tava até sem telha, sem nada. Caraca. E aí eu falei com ele, falei, cara, aqui eu acho que dá pra um, velho. Ele falou, puta, mas vamos ter que pôr uma grana aí e tal. Ah, vamos pra cima. Aí a gente alugou lá, reformou e montou o primeiro, entre aspas, né? O local físico mesmo ali. E dali começou a dar bom, graças a Deus, até hoje. Ali é a primeira loja até hoje. É, a primeira. Aí a gente montou a segunda. Na realidade, um amigo dele quis montar uma franquia. Aí a gente, nesse meio tempo do amigo dele, entre um amigo dele montar, apareceu um outro local pra gente comprar. Aí a gente comprou esse outro local, que virou a segunda e o terceiro em Santo André. Aí a gente tá com essas três lojas aí. Hoje vocês já são modelados, então, pra franquia. Sim. Top. Sim. O processo é embaçado, né? É meio complicado. A contadora deu um suporte legal pra gente lá e tal, mas deu bom. Deu bom. Graças a Deus, cara, tem Deus, lógico. Com certeza. Porque esse nome Giga Burger é um nome bem comum, né? Tinha vários. E a gente conseguiu a marca. Caralho, vocês conseguiam registrar. A gente conseguiu registrar a marca. Eu já tinha ouvido falar do... Que assim, eu atendo uma galera lá do lado de São Bernardo também. E eu ia muito lá, porque tinha uma galera fazer umas palestras lá e tal. Lá no espaço de eventos que tinha lá. Não lembro o nome do espaço agora. Mas eu ia muito lá pra evento e aí às vezes tinha um rolezinho da galera do hambúrguer. E a gente ia e vira e mexe eu ouvia falar já no Giga, mas não conhecia onde era. Eu já... Até eu tinha visto algumas coisas na rede social. Até porque eu entrei em contato assim também, né? É porque é daí que vocês conhecem, então, pô. Já, já conhecia, já. E vocês, na casa da sua irmã, era só um espaço de delivery, né? Isso. E aí depois me garotaram e falaram, como é que foi essa mudança de delivery pro salão? Porque a experiência é totalmente diferente, né? Cara, foi desesperador. Uma, porque eu sou muito tímido. Eu acho que todo mundo, na realidade, né? Porque a gente... Cara, hoje é a nossa cozinha aberta, né? Vidro e tal. E quando começou a aparecer gente, todo mundo travava, né? Era complicado. Porque lá em cima era só gente. A gente arrepiava todo mundo, né? Ninguém tá vendo. Começa a aparecer gente, você começa... Parece que você tá fazendo alguma coisa de errado. Né? Mas a gente, graças a Deus, a gente sempre... O nosso... A nossa meta sempre foi a organização, limpeza, trabalhar com melhores produtos possíveis. E... E ao mesmo tempo, quando vem alguém... Eita! Parece que você tá todo sujo. A impressão que dá era... O sentimento era esse, digamos assim. A gente, cara... A gente... Isso é cultural já. A gente tem a tendência, principalmente que... Putz, quem começou a ver de uma vida humilde, que começou desde cedo... Ou até a própria família mesmo, a gente não tá acostumado a ser avaliado. A gente não tá acostumado a receber um elogio e muito menos uma crítica. Eu, por exemplo, eu sou um cara que difícil... Eu não sei reagir a elogio. Alguém chegar e falar... Pô, cara, você tá bem? Pô, parabéns. Eu não... Eu fico meio assim... Hoje eu aprendi uma técnicazinha pra eu ficar mais de boa. Mas eu sempre... Internamente, eu sempre fico meio perdido. Qual que é essa técnica? Não infla o ego, não? Eu faço cara de vazio. Porque eu não sei como reagir, velho. E aí eu fico assim... Tipo, se alguém... Pô, cara, parabéns. Você tá incrível. Você faz isso bem pra caramba, que não sei o que. Aí eu vou ficando sem graça. Eu, por dentro, eu vou me retraindo. Mas por fora, eu fico ali estático. Mas é mó ruim. E aí até você conseguir se acostumar com isso é algo... É, leva um tempo, né? E às vezes é de família. Meu pai era assim... É... Meu avô era assim... Todo mundo era mais contraído. Mas ele é modado. Eu acho que com o tempo, cara. Eu aprendi a me soltar mais. Mas pra receber elogio ainda é um pouco complicado. É um pouco complicado. Eu fico meio... Que nem a gente mesmo não aparecia no Instagram. Cara, vergonha total, total, total. Sabe? Mas... Hoje é necessidade, né? É necessidade. Não tem pra onde você correr, né? Cara, o mundo é digital hoje. Então a gente tem que estar conectado, né? É. Tem que fazer o que precisa ser feito, né? E, mano... Essa franquia de montar com amigo, eu imagino que também deve ser complicado, né? A não ser que seja muito, muito parso. Cara, os caras são muito, assim... Os caras é fechamento mesmo, né? Tipo assim, é tudo regrado conforme a gente passou pra eles. Tá tudo certinho, sabe? Cada cláusula os caras cumprem, então... É porque tem que seguir, né? E assim, vocês tinham a primeira loja, no susto, mudou pra um salão. Aí, de repente, um interessado numa franquia. Como é que foi achar o ideal entre tudo isso daí, mano? Cara, eu acho que as coisas vão acontecendo, né? Na verdade, você vai se adaptando, né? Vai tendo que se adaptar, vai estudando e as coisas vão acontecendo. Meio que natural, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? E eu acho que é isso. A quarta loja também é franquia? Ainda não tem a quarta, não. São três. São três. Ah, tá. São quatro lojas. Desculpa. Quarta loja vai vir ainda. Vai vir. Profetizando. Ah, amém. Recebo. Recebo. Diadema, diadema. Depois que a gente começa a franquear, a gente deve receber sondagem o tempo todo. Ah, como é que monta? Como é que monta? Mas ir até o final mesmo, mano, é difícil. São poucos, né? Na realidade. É muita gente, muito curioso, né? Quando descobre o valor. É, quando... Mas vocês dois, como sócios... Eu vou botar fogo no pato. Sempre? Sempre concorda com tudo ou dá treta de vez em quando? Cara, treta... Treta, treta não, né? Às vezes tem umas faíscas, assim, mas nada que desabone a nossa amizade, que desabone a nossa sociedade. O respeito sempre prevalece. É, é muito, né? Ele acaba... Ele é mais focado, assim, no mundo digital hoje e tal. Sim, sim. Eu olho, mas eu não tenho muita intimidade com isso, assim, e acabo ficando, digamos que, para trás disso daí. Tem uns nomes aí que eu não sei nem como é que funciona, os réus aí. Eu não sei mexer com esses negócios. Ele gosta do operacional. É, mano, então eu... Mão na massa ali e tal, mano. É. Mas isso é bom, né? Que vocês acabam dividindo as funções. A gente entrevistou as meninas lá do... Da Woodstock. Da Woodstock, é. É o de onde? É de Adema? O de onde que é? Marília? É... É interior também, né? Não, não, cara. É... Enfim, elas se dividem também, né? Tipo, uma vai mais para o operacional e a outra já faz mais a parte do marketing. E aí, de fazer tanta parte do marketing, ela criou uma página de indicação. E aí ela acaba, tipo, fazendo pra fora. Tá ganhando mais dinheiro. É, é verdade. E ela tem quase um milhão de seguidores, né? Não, um milhão não. Tem uns 100 mil seguidores lá. Não, é mais, cara. É mais, é bem mais. Depois a gente, poxa... Mas, mano, ela arrebenta, cara. É legal o trabalho que ela faz, né? Ela visita, ela é de Jundiaí. Ela mora em Jundiaí. Ela mora em Jundiaí, mas o negócio é aqui. Eu acho que, se não me engano, é a cidade de Tiradento, cara. Eu acho que era isso. Era alguma coisa assim, pra aqui, pra Zona Leste. Mas a galera, elas fazem um trabalho legal. E falando de lojas a mais, vocês pensam em ir pra outros estados também? Ou a pegada é primeiro da pulverizada aqui em São Paulo? Eu acho que o primeiro, cara, é estruturar bem ali na região do ABC, né? A gente tá comendo pelas beiradas ali e tal. O próximo passo é de Ademo, São Caetano, com fé em Deus. Aí sim. E depois, seja o que Deus quiser. Eu tenho uma vendida em São Caetano. É? Eu tenho uma vendida em São Caetano. Ah, é? São Caetano... A gente tem Moema e a próxima é São Caetano. Depois de La Mariana. Pô, Moema é top, hein, cara. A gente tá aberto. São Caetano também é... São Caetano é bom, hein? Eu boto mais fé em São Caetano, você acredita? Moema é legal. A gente conversou disso com o Lucas aqui, do Fast Burger City. Cara, é um público esquisito. Esse pessoal da Zona Sul. É. Gosto de vocês, mas vocês são esquisitos. É que assim, é o final de semana que a gente acha que vai arrebentar. A galera mete o pé, viaja. Tipo, é o povo que tem, né, mano? É que ali é outro padrão. Aí a gente tá na freguesia do Olavo. Pô, a gente atende uma classe B, C e tal. Mano, é uma galera que não vai sair o tempo todo, porque normalmente vai trampar numa segunda-feira. Agora, quem tem helicóptero pra viajar é outra história, mano. É, outro que é isso. Mas assim, São Caetano é uma região que a gente fez um estudo, inclusive com o nosso patrocinador, que é o A360. Cara, é animal, mano. O potencial lá é gigante. A gente chega até lá. A loja de Santo André vende até lá. Então, por isso que o próximo passo também... É porque Diadema já tá muito concentrado. A gente já vende muito bem em Diadema, entendeu? Mas São Caetano já é um próximo. Quem são os mais próximos de vocês lá, de concorrência? Tem o Auin? Cara, hoje foi um monte pra lá de São Paulo, né? Ah, tem a Auin, a Justy, foi a Adullier, sei lá como é que chama, Atragi. Foi uma pancada, né, cara? Caramba. Foi uma pancada. Eu não sabia que tinha tanto hambúrguer. Mas os caras estão tudo em Dark Kitty, né? É só delivery, né? Mas os caras arrebentam também, né? Os caras são bons no que fazem também. É marketing. É marketing. Marketing. A gente tá aprendendo. Marketing é marketing. Continua colocando a cara feia lá que vai dar tudo. É isso, é mais forte. E a próxima ideia da quarta loja seria uma loja própria ou seria uma loja franquia? Porque hoje com 12 eu imagino que seja complicado, né? Já administrar. Complicado. Mas a ideia é própria. É. As próximas duas. Ah, top. Como que tá a equipe de vocês lá? Vocês têm muita gente? A gente tava fazendo as contas esses dias aí, né? A quantidade de pessoas lá que já tem CLT com a gente. 18 mais ou menos e... É, eu acho que o total, assim, direto e indireto que fica ali mesmo é uns 30 mais ou menos. Caramba. E aí, como é que é lidar com essa galera toda? É dor de cabeça, né, cara? Mas é uma dor de cabeça gostosa. Eu gosto particularmente do que eu faço. Eu acho bacana. Tem hora que... E aí, Luciano? Fala aí, Luciano. Tem hora que tem que tomar um gole de água, velho. É. Mas com a gente mesmo tem uma equipe top, cara. Nas duas lojas que é nossa mesmo lá, tem uma equipe... A gente vai aprendendo, né? Lidar com cada um, né? É tudo... Cada um é uma novidade, vai. Digamos assim. Se a gente tá se conhecendo aqui e tal, porra, que da hora e tal. Mas na hora que começa a ver mesmo, no dia a dia, você começa... Todo mundo tem erro, lógico, né? Todo mundo comete erros. E a gente procura ir aprendendo com esses erros, né, mano? Tentando não errar, mas é inevitável, né? De não errar. E a gente acaba conhecendo a pessoa, digamos assim, trabalhando ali o modo da pessoa, tentando mudar algumas coisas. Tem pessoas que é meio difícil, né? Você fala, ó, é aqui que tem que ficar, tá bom? A gente já tem uma cultura, né? E quando você gira as costas... É, é tenso. É complicado, mas no geral, acho que a gente tá com uma boa equipe. Tá muito bem, tá muito bem. A gente tem uma cultura, né? Então, quem chega vai se adaptando à cultura, né? E é natural, o processo já é natural, né? Quem não se adapta já... Sempre pessoas do bem também, graças a Deus. É, quem não é de cultura não fica, né? Não fica, cara. E é algo que você tem que deixar, assim, transparente ali. A cultura da empresa é essa, tem que ser dessa forma. Ah, mas eu acho que é isso. Cara, beleza, o que você acha é super válido. Se fizer sentido, a gente agrega, mas a cultura é essa. Não pode perder a essência. Sim. Porque senão vira bagunça. Enquanto não virar a sua regra, segue a minha. Cara, toda vez que eu costumo reunir o pessoal lá na loja, eu falo, cara, segue o que tá aqui e se você não der, monta a sua. Porque às vezes a gente tem que ser muito transparente. Tem gente que chega querendo mandar mais que a gente, cara. E, mano... E ainda, você fala um assim, acho que isso é arrogante, né? É. Mas ninguém quer assumir a resposta. Eu sou novo, né? Vocês são mais experientes que eu. Então, ele também já tem mais experiência. Mas eu falo pro pessoal, eu falo assim, gente, eu tenho 28 anos. Cara, daqui 3, 4 anos, pode ser vocês aqui no meu lugar, montando o trampo de vocês, desenrolando. Então, assim, cara, não tá bom aqui? Mano, só sinaliza. A gente tenta fazer o máximo pra deixar o ambiente tranquilo. Assim, em questão de equipamentos, o mercado evoluiu muito. Então, tudo que tem de primeira no mercado, graças a Deus, a gente conseguiu colocar lá. Então, a qualidade do serviço muda também. O cara tem que ficar se matando em queimar o dedo de pegar pão na chapa e tal, essas coisas. Pump de cheddar e não sei o quê. Então, tudo que dá pra gente fazer enquanto empresa, a gente faz. Agora, se o cara ainda continua reclamando, é embaçado. É, que nem quando a gente começou lá, com a chapinha pequenininha e tal. E quem vê hoje, né? Aí vai ver como que começou e tal e acha que tá ruim hoje. Tipo, se entra uma pessoa, acha que tá ruim. Não imagina, né? O negócio que, assim, com toda a humildade do mundo, eu falo lá pro pessoal, né? Eu tenho uma pessoa que tá lá comigo desde o início. Eu falo, meu, como que era a cozinha? Mostra, fala como que era isso aqui antes. Uma chapa Itajobi, nada contra a chapa Itajobi. Ela funciona, ela esquenta, ela sela a carne. Mas hoje tem uma broiler, né? De tal, não sei o quê. Eu falo, mano, quanto custa a cozinha hoje? E quanto custava quando a gente montou? Tem um apartamento lá, né? Tá, varado ainda. Você é louco. Um apartamento dentro da cozinha. Deus me livre. Galera, hoje, se vocês tivessem que mudar alguma coisa na operação, que, putz, a gente fez isso aqui e não deu certo, o que vocês teriam que mudar nesse processo todo aí? Do início pra cá? É, do início pra cá. Cara, a gente errou feio nesse aqui. É que a gente tá até agora ou que a gente já mudou? Não, tipo, pegar lá, voltar lá atrás. Quando vocês começaram, até hoje. Putz, tem alguma coisa que em algum momento vocês fizeram e não deu certo? Putz, a gente podia ter feito assim. E aí a gente na hora não pensou e fez errado e depois deu prejuízo. Ou teve que ter um trabalho a mais. Você lembra alguma coisa assim que... Tem alguma coisa de mentir? Cara, eu não me lembro aí. Assim, eu... Tem, até tem. É, então, mas eu pensei... A primeira coisa que eu pensei é que são coisas pequenas, digamos assim. De você colocar um determinado produto e achar que vai virar aquilo ali. Aquela máquina que a gente comprou pra fazer as fritas lá fininhas, né? Você gasta um dinheiro pra acabar que a gente nem... Como ocupe. Nem usou. Você fala, mano, tentou de um jeito, mano, muda. É o óleo. Ah, não deu certo, não sei o quê, não sei o quê. E acabou que a gente vendeu o negócio e sem ter usado. E não virou, né? Eu comprei uma dessa e pra mim me serviu muito pra fazer cebola. Caramelizada. É. Nossa, que ela é um trator. Minha mãe ama aquilo. Eu acho que é uma maravilha aquilo. Mas a gente tem uma pessoa que cuida disso e pra ela ela não gostou. Então, como é eles que... É, que fazem. É, não deu certo. O legal é... Tá ótimo. A gente tem um fatiador lá de frio. Qual é o ideal? O legal disso, de perguntar isso, é porque assim, às vezes, que nem você falou, é uma coisa pequena. Mas, às vezes, alguém tá lá esbarrando numa coisa pequena e não tá enxergando aqui. Sim. Às vezes, a gente tem que ter essa velocidade de tomar uma decisão de mudança, né? E se o negócio não tá dando certo, a gente... Eu acho que é o tempo todo, né? Tem que ser rápido, né? Tem. Não pode perder muito tempo. Ficar titubeando muito. Eu vacilei agora, recentemente, com o meu cardápio. Tipo, tô estagnado com o meu cardápio. Não consigo mexer. Porque eu falo, mano, o povo gosta, tá vendendo, não sei o quê. Tive uma queda brusca nos últimos dois meses. E aí, agora, vou me coçar de mexer no cardápio. Mesmo assim, não acho que é o meu problema. Porque ainda continua vendendo. Mas, toda mexida vai gerar... Vai gerar problema, né? Vai ter uns que vão gostar, outros não. Nossa Senhora, só Jesus. É difícil, né? A gente tem um burger do mês, né? Então, a gente já tem um... A gente é mais assertivo nesse ponto por conta disso. Todo ano, a gente muda. Então, o burger do mês serve pra quê? Ali, a gente já identifica quais são os que mais vendem. E aí, a gente troca no começo do ano. Então, fica os que menos vendeu, sai. Os que mais vendeu, entra. Tipo, o burger do mês vira o burger do cardápio. Vira com o burger do cardápio. Quem falou isso foi o Smith? Foi. O Smith falou que hoje, sei lá, 80% do cardápio dele é burger do mês. E entrou, vendeu. Porque aí é uma forma de você testar, né? Medir a galera. Sim, tem os que venderam muito, mas muito mesmo o pessoal pedindo pra ficar, mas... Como já é uma regra, né? E acaba... E as inspirações? Como é que funciona? Em que vocês se inspiram na hora de criar, de fazer? Vocês olham muita referência? Muita, tem muita, né? Eu acho que a maioria tem as mesmas referências, né? O mercado está muito junto do hambúrguer, né? Está tudo muito concentrado, né? Cara, eu tenho um cara que eu acho que é family em alguma coisa, lá da Colômbia. Eu assisto muito ele, cara. O cara é fera demais. Então, tipo, o nosso grandão veio deles lá. Aí daqui tem o Júnior, da Jones, né? Mano, o cara é... Ele é uma máquina, né, velho? Que legal. Conhecido dele? Conhecido seu? Não. Não. Não chegou a falar coisa da Colômbia? Não. Não vou pesquisar, cara, porque é interessante. Não, cara. É uma coisa que... Ele tem meio milhão, cara. Pra você ter uma ideia, a hamburgueria dele lá. É uma parada legal que, assim, muitas vezes a gente... A gente fica muito focado aqui no que o nosso mercado está só consumindo, está só fazendo, no que as pessoas estão ditando como regra aqui no mercado, mas tem tanta coisa lá fora, velho, que dá pra gente... E aí a gente, às vezes, se esbarra na barreira do idioma, né? E tal, mas... Dá pra ter uma referência, né? Dá pra ter uma referência, né? Não, comida é comida. Só de assistir você sabe o que o cara está fazendo, dá pra pegar, dá pra pegar referências. Às vezes um molho que o cara está fazendo é legal, uma dica legal, então... Até o formato do marketing do cara também e tal. Foi o que a gente viu lá na palestra do Sebrae, né? Foi. O rapaz falou sobre isso daí mesmo. E ter estudado lá na Nova York, que ele foi... Foi em Nova York, é. E o rapaz, ele trouxe umas coisas pra... A filha dele, né? Estudou o filho também, né? Que é o... Renato Veras, lá da... Renato Veras. Sim, o Renatão do Big Kahuna. Big Kahuna. Estará aqui. Em breve estará aqui com a gente também. É. É. A gente é boa demais. Eu penso num cara humilde, velho. Um cara humilde demais, demais, demais. E ir na hamburriria dele é uma viagem, né? É uma viagem. É muito da hora na hamburriria dele. Eu já fui umas duas vezes lá. Eu ainda não fui, mas eu vou, com certeza. É muito louco. Top. É isso aí, né, galera? A gente podia comer hoje lá. Não, não. Aceito o convite. Já estamos em São Paulo, né, mano? É, daqui pra lá é rápido, porque é a ponte aqui de Santana, né? Santana. É. Big Kahuna. Não. Ele é no Jardins, né? Ele é no Jardins, pô. Ele é Jardins. Mas aqui é rápido. Aqui é rápido. Consolação já chega rapidão. Quem quer ir lá no Giga? Como é que faz? Onde que estão as lojas? Instagram. Instagram. Instagram é arroba gigaburger sbc. SBC. A loja 1 é a Rua Alfredo Calux, número 45, no bairro Planalto. Loja 2, Rua General Barreto de Menezes, 148, primeiro andar. E o delivery em Santo André, na Rua Morumbi. Número 25. 25. 25, Morumbi. Travessinha. Travessinha da Pereira Barreto. Deira Barreto, que é a mais... Mais conhecida. A principal, digamos assim, corta São André toda ali. Em breve, Diadema e São Caetano do Sul. Galera de Diadema, aguarde nós aí. Aguarda, tá chegando, tá chegando. Galera, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. A gente entrou em contato aí. Como eu te falei, eu já conhecia um pouquinho, já via já algumas coisas. Já seguia até pelo Da Speed mesmo, já seguia vocês lá, já acompanhava alguma coisa. Vendedor. Não, onde? É sério, pô. Não, eu seguia porque queria vender. Não, não. Porque eu não movimentava muito a minha conta pessoal. Então, eu seguia muita gente pelo Da Speed até para ir conhecendo as tendências. Pesquisa mesmo, ver o que a galera está fazendo, acompanhar o mercado e tal. Me adentrar no mercado aos pouquinhos. E foi muito bom ter vocês aqui para conhecer um pouquinho da história de como é que foi tudo isso. E cara, sucesso aí, que venham mais e mais lojas pela frente. A gente que agradece a oportunidade. A casa está aberta para vocês aí a hora que precisarem. E aguardamos um convite para comer o burger do mês. A hora que vocês quiserem. Vamos lá, né? Vamos lá. Aproveitar, tem um presentinho aqui também para vocês. Olha aí. Pode pôr aí do ladinho aí embaixo. Pô de burger. Tem aí uma água que o passarinho não bebe também. Opa! Eu tenho que começar a trazer uns negocinhos assim. E agradecer também aos nossos patrocinadores que sempre apoiam a gente aqui nesse projeto. Arrendem embalagens aí com embalagens incríveis aí para o seu negócio. Olha essa caixinha de batata aqui, sensacional. A mais vendida do Mercado Livre. É a mais vendida no Mercado Livre, essa caixinha aqui, surreal. Embalagens personalizadas, genéricas. Tudo para o seu delivery aí chegar bonitão na casa do seu cliente. E não só de hambúrguer. Diversos tipos de embalagem. Comida japonesa, pizza, tudo que você precisar eles têm lá. Também eles, né? Vocês já provaram nesse aqui, né? A gente usa. Usa, né? Usa, né? Você é louco. Esse aqui é surreal. Então pega o potinho da sacola dele e dá para mim que eu vou comer. Não, deixa isso. Presente aí do nosso patrocinador para os amigos que vieram aqui. Macó's Pickle Factory, o melhor picles do Brasil. Que saia do mundo. Que saia do mundo, hein? Que saia do mundo. Gostou do que saia? É, o que saia é o tempo da minha avó, né? Mas tudo bem. Os melhores picles aí para você fazer do seu delivery, do seu hambúrguer, da sua receita a um sucesso. E também nosso querido parceiraço Marcos Mendes da 360 Franchising. Para fazer você dominar este Brasil afora. Não falei o baronil desta vez. Através de franquias. Através de franquias. Os caras especialistas aí em franquear, em fazer o negócio e o desenvolver. Tudo, tudo. Desde mapeamento de negócio, validação, processos, criação, desenvolvimento de marketing, arquitetura. Tudo que você precisa num lugar só. Depois vou passar o contato para vocês aí. Se precisarem de uma ajuda a mais para desenvolver, vai ser bacana. Inclusive estou franqueando junto com eles também. Agora, por isso que eu falei que já vai ter um speed lá pertinho de vocês. Certo. Para poder atender a galera aí. Sucesso. De domingo a domingo, sem parar. E meu sonho é fazer 24 horas. Meu Deus do céu. Cara, é louco. É isso. Para não copiar. Obrigadão mais uma vez. Obrigado. A galera da região vai lá, aproveita para conhecer, experimentar. Manda aí depois um comentário. O que vocês acharam dos hambúrgueres do Giga. E se você está aqui até agora, vai lá. Se ainda não é inscrito, meu, se inscreve aí no canal. Ajuda a gente. Compartilha para geral conhecer a história dessa rede incrível aqui. E também deixa o like, né? Por favor. Para a gente, a firma agradece, né? E nos siga nas redes sociais. Tamo junto. Fechou? Até a próxima, galera. Valeu. Até mais.